e agora chegando aqui na feira do troca pessoal aqui na cidade de palmeira do zênia só lembra para vocês que a feira que acontece o dia de sábado e peço que vocês continuem se inscrevendo no canal do tinga 3 eu deixo aquele joinha aí muito obrigado e aí é só ouro e vamos a pesquinha de preço aqui e vários tipos de ferramentas que tem aqui que tem bike tem vários tipos de ferramentas que você precisa tá vendendo meu amigo essa não tá dando tá dando ele tá dando né é isso aí ó ó essa bike tem muita bike até relógio também tem ali ó ó que tem o qual preço aqui que esse relógio aqui tem de 100 tem de 200 todo preço né só que coisa boa bonito que são eles aí ó o preço aqui é variável né dependendo aqui do tamanho da marca aqui é o preço aqui na feira do troca aqui em palmeira do zênia aí ó é isso aí ó olha aí ó olha aí estamos aí viu isso aí tá só ouro aí ó e vai que tem muita para vender aqui ó mil reais aqui essa bike aqui ó ó ó que é tá no volume está bonito aqui só ela aqui é bonita aqui tá branca aqui них 눈 zag resgast outline aqui piANS essa aqui ele me pegou neand dok bem caminha min Order那就 de sampaoli o senhor aqui pai é feira feira e Hunter da viva informação é bom que o senhor ficou ficou famoso ficou fomosu agora o senhor POWEDia manda ela para a sua auxília ó לא miologistas O senhor vai de casa e eu puxo O senhor vai de casa e eu puxo o meu clube Eu puxo o meu clube É... O senhor também está assistindo aqui Aí o senhor vai aparecer aqui na TV Minha menina ficou assentada e o homem diz A feira é daquilo A feira é da canacista de gado A feira é do Estrela Com ele Com ele, rapaz, é isso Aí olhando igual a brincadeira dele A brincadeira dele É a minha não, pai O senhor está na feira O senhor está na feira É o senhor É o senhor Pronto, o senhor vai ficar famoso agora Beleza? Valeu, aquele abraço aí O senhor está aqui a minha Mas você está vendo ela? Estou não, é o meu conto também Não é o meu conto também não Tá certo, valeu, muito obrigado aí Isso aí, vamos prosseguindo aqui Mostra mais o... As mercadorias que tem aqui, ó Aqui na feira troca na cidade de Palmeiras Só coisa boa aí, ó Agora pensa que coisa boa Olha Olha, tem chave grife Tem capacete Tem maquita aqui, ó Até carroça também tem A hora Opa, rapaz É sua? Essa aí, ó Tem bastante Tem bastante aqui, ó Pode ser sua? Ah, sério, beleza Valeu, muito obrigado e boas vendas pra vocês aí Tá precisando de bairro, só que eu apareci aqui na feira de troca aqui, ó Na cidade de Palmeiras dos Rinhos Tem a sua? Cadê a sua? Tem a pretinha aqui A pretinha também, ó Qual o preço dela? 300 reais e tem preço, viu 300 reais e tem preço? Pronto, tem conversa aqui, ó Capacete, chaves... Ah, sério, essa aqui é sua também? Capacete, chaves, bagageiro E o preço do bagageiro? Bagageiro a partir de 25 E a chave grife? 50 para vender E os capacetes? A maquita ali é sua? O rapaz saiu da maquita Saiu, né? Agua interessa na tua baquinha que custa 300 Tem preço de vender? Tem Tem um contato pra deixar? Tenho, né? Só na feira mesmo, né? Na hora mesmo, na hora Beleza, valeu aí Isso aí Ah, o tio também já tá pegando a dele aqui pra seguir viaja aí, ó Aqui na feira do troca O rapaz tava no começo daqui, ó Colocou o nome de venda daqui Agora Aqui na loja do Dedé das Meninas aqui, ó Vende pneu Vende sandália Valeu! Dedé das Meninas Juntos e misturados Juntos e misturados É, exatamente É ele? Exatamente, aí ó Vamos aí, Tricoy Vende tudo, né? Vende tudo, né? Pode ver essa moto, quer pra vender? Pra vender? Cinco mil Cinco mil Ó, aqui na motoca bonita Cinco mil reais aqui, ó Ô, motoca bonita Cinco mil Vou mostrar ela aqui Cinco mil, viu? Cinco mil, viu? Cinco mil, né? Viu, é Ó, a fila é Olha, pra ele de caixa aqui, ó Certo Trezentos pontos E essa caixa é... Original É trezento, é? É É duas caixas, né? É duas Duas caixas de trezento Isso E a motoca é cinco mil? A moto é cinco mil Documentada minha Toda da rola Com documentada Ó, tem uma mala Tem uma mala Tem até batata mesmo Tem até batata também tem É Cozinhada É É Isso aqui é na loja do Dedé aqui, ó Cinco mil é essa motoca Vinha com rita aqui só ela, não? É É Ó, Dedé, quem é noé? Oi? Quem é noé? Dois mil e treze Dois mil e treze Pronto, dois mil e treze Filé Dois Olha Olha Esse último você procurar, viu? Exatamente Eu tenho mais três dessas Seis cês desse tipo Cinquentinha É mesmo? Tenho mais três cinquentinhas Para vender Tu tem mais três para vender? É Mais três Tudo desse tipo aqui? Não Só tem esse desse tipo Tem uma de onde? Tem uma de onde? Ah, certo Ó, Dedé, tu não tem contato para deixar não Qual o telefone? Número Número de telefone Cadê o número? Procura o número de telefone Se alguém quiser comprar a tua motoca Aí você vende E as suas ferramentas também, rapaz Você tem capacete aqui, ó Tem várias coisas para vender aqui, ó Aí é só ouro aí É só ouro Ó, aqui na loja do Dedé das Meninas aqui, ó É eu Até cabo de chato também tem Tem Isso aí, ó Tem tudo Tem tudo aqui Com certeza Com certeza Com certeza Aqui, ó Grava aí 10, 10 e 5, cara Certo Mas o... Só colocar só o teu ou o da Cida também? Pode colocar os dois Tem nada não Pronto, vai dois números de contato aí Alguém interessado aqui na ferramenta do... Eu mostro o seu Ferrari Pronto Alguém interessado aqui na ferramenta do Dedé aqui Só ligar para ele e você compra também É o 4122 que é Alagoas, né Número de telefone 981 04 2017 Tem outro número também São dois números Outro número é 982 11 34 36 Aí é só ligar e fazer um bom negócio com o Dedé Várias ferramentas aqui, ó Olha, aqui tem grife, tem machadinha Pegue Pegue Beleza Olha, tem furadeira Capacete Isso aqui é tudo na loja do Dedé aqui Pessoal chegando, escolhendo As mercadorias para comprar Tem fechadura também Tiozinho também já está escolhendo aqui, ó Para comprar Vários tipos de alicate Vários tipos de alicate também tem aqui, ó Vem no pé Vem no pé Vem no pé Isso aqui ele vende tudo na promoção Baratinho que é só aqui Tem tuquesa também, ó Tem tuquesa Tem esse aqui que é um É grife Até fita métrica também tem aqui, ó As fita métrica Olha aqui, ó Eita, rapaz Tá sobre aí, ó Cabo de inchada também aqui, ó Carroça Carroça para vender Isso aqui é tudo na loja do Dedé Tem foice A loja do Dedé aqui é arretada, hein Tem uma serrinha aqui também para Serrar chifre também, ó Pau A loja do Dedé é assim, ó É arretada, viu Mas ela é latinha mesmo Aqui, os faracos aqui Aí quebrou Aí você bota uma latinha Essa aí Olha o machado aqui, ó O arroja do Dedé aqui, ó Até macaco também tem aqui, ó Esses macacos aqui, ó Olha o dedé, qual o preço do macaco, hein Macaco é duzento, filho É, duzento Macaco aqui é duzento, ó Olha o tipo de chave, ó Chave tem bastante aqui, ó Fechadura também tem bastante Tem de tudo Tem de tudo aqui, ó Tem de dinheiro Tem de dinheiro Exatamente isso aí, ó Tem marreto Tem martelo Olha o tipo de martelo que tem aqui, ó Muito bom, né Até extensão também tem Tem extensão, é Exatamente Tem bota também aqui, ó Tem aspirador também Aqui é como na loja do Dedé Tem essa fozinha também aqui, ó Fozinha é tipo facão, né Isso aqui serve bastante aqui, ó Olha qual o preço do facãozinho É vinte É vinte É vinte, ó Só custa vinte E esse machado aqui Esse machado tá bonito demais Cinquenta Cinquenta, ó E já vai com o cabo Olha Cinquenta reais esse machado É machado que tá bonito aqui É machado que ferreira, hein Trinta reais Esse Esse é bom demais Esse Eu também trinta e eu, mas eu que tenho Cinquenta reais Vinte Vai, meu velho Quanto paga nela Muita ferramenta aqui na loja do Dedé Tem muito Tem muito, tem muito Tem muito E fora que tá guardado E fora que tá guardado aí, tá certo Opa, vamos que vamos Olha aí essas carroças Olha, cabe de enxada Vinte, cabe de enxada Vinte, cabe de enxada Olha, aqui ó Opa Potão Potão Aquele potão Olha aí, e essas carroças Carroça é pra mim também, duzentos Qual o preço? Duzentos Duzentos As carroças é duzentos É A base da feira hoje aqui tá top, viu Tem de todos Exatamente isso aí, ó Falou, Tim Falou, muito obrigado aí Boa vinda Tem muita bike também, mano Bike tem bastante Olha Tem pneu de carroça Extensão Isso aí, ó Panela também Tem panela E o movimento da feira aqui Da feira de troca é assim, ó Olha, essa moto é pra vender, rapaz Olha aqui, ó Rapaz, que ano é essa moto? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Qual é o ano dela? Dois mil e doze Dois Pronto, dois mil e doze De partida De som, telefone Caixinha de som É tudo derretado mesmo aqui, ó Essa moto que é bonita aqui só, olha Essa é boa, viu E essa caixa aí também vinda? Duzentos reais completos, sério Pronto, duzentos completos também Três e cinquenta telefones, LG, né Olha aí Vamos vender no preço mesmo Aqui não falta nada não E aqui agora é na loja do Jorge, é? É Que nós tínhamos juntos e misturados Olha, na loja do Jorge aqui, ó Loja do Jorge Olha O Jorge Eu já vim chegando no quinhentos aqui, ó Filma esse quinhentos aí que vai passando aí, o nome dele é Jacó Esse aqui? É, esse ali Ah, você já passou, né? Esse aqui já passou Ah, já passou Ô Jacózinho Jacózinho já passou Tá com medo da polícia, é? Olha Deterva os homens e safados Olha, Jorge Ô Jorge, e essa baixa que chegou? Essa baixa aqui, olha Tem sim de estudante, pai Dá para vir ter uma criancinha em casa Que é uma bisquetinha, olha De um estilozinho, olha Sem ponto Certo Tá vendo, olha Tem uma rodinha para a criança assim Barato só Barato Essa é de cinquenta eu faço sério aqui É Camadinha para moto Água quatorze Tem aqui, olha De cinquenta por quarenta Nós temos aqui, olha Essas coisinhas para bis Quarenta conto o pau Quarenta conto o pau Catraca aqui, olha Tem uma coleção de catraca aqui Tem a aro vinte, a vinte e quatro Tem a vinte e oito Tem a catraca de marcha E essas baixa aqui? E aqui esgonto Certo, e essas baixa? Joga aí Essas baixa aqui, olha Tem essa aqui de cem De cem Essa aqui duzentos 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 E aquela ali De cento e oitenta Qual é a de duzentos aí? Qual é a de duzentos aí? Isso aí, olha A de duzentos é essa aqui Vamos buscar um duzentos Agora se traga uma corrente Para uma réis Para ficar aqui comigo, viu? Se chama um duzentos Traga eles Viu? E telefone é assim, olha Tem Nokia, tem Multilege Caixinha Tem essa variedade de caixinha De cinquenta A sessenta Tem televisão, olha Ali, olha Ainda tem a TVzinha Olha aí Marca todos os polegados ali É tudo compatível com cidadão Sem conta É compatível com o bolso É verdade Ele vem de barato Com certeza Com certeza Procura o Jorge Bagajeirozinho para Monark Tem ali Também tem Tem É isso aí Tem, tem, tem É só dar uma olhadinha Aqui na loja do Jorge Aqui na loja do Jorge tem tudo, olha Tem, olha Ô meu irmão Ô meu irmão Beleza Olha Bagajeiro para Pop 100 Olha aí Um tanquezinho Para cinquentinha Para bicha, aqui eu também tenho Balança para motozinha Cinquentinha Que o cara chegar aqui Acha também Também Aqui tudo tem preço Olha aí Tem aro também aqui Esses aro também Tem aro também Tem aro para vender também Tem, olha Tem aro 24 24 200 É 24 e 26 Tem ali de Monark 28 Isso É ele mesmo, olha É ele mesmo, olha Tamo junto, tem jurado É a pinga de Zil aí, olha Tá valendo Quando chega a pinga de Zil É bem abraçada E bem chegada E bem abraçada E ele sempre está por aqui, né Olha, tá Sempre está por aqui Só o ouro aí Beleza Fazendo assim, imagina Isso, caroto Isso aí Tamo junto Tamo junto, hein Misturado Aqui tem aquele micro-assistinho, olha Pega a tendagem Seca Rádio Ali tem, olha Tem tudo ali, olha Tem tudo Para não precisar ali, olha Roteadorzinho de boa Tem coisa certa É Para não precisar para ligar aqui Vem aqui Se não tiver, está um jeitinho Na rua Exatamente Com certeza Carrozinho para trabalhar, olha É Tem também Também Olha E agora no dia está linda Eu não vendei não Mas se chegar ao comprador hoje eu vende Vende também Vende, vende Está certo, vende também Vende Carrozinho para carregar uma máquina de solda Bateria, qualquer coisa Certo O âmbito fica levando as costas O âmbito é desenrolado mesmo Tem tudo E ele vende mesmo aqui, olha É para vender Olha, essa aqui na loja do Jorge aqui Olha aqui, olha Essa bichinha aqui de tono, olha Olha o tamanho da garota Olha Olha o tamanho Olha o tamanho Isso E aqui o cara tem que ter força para levantar Pesada Pesada Eu fazia oito sem conto Certo E aqui Para carro O cara quiser tem aqui É só se passear aqui pertinho de nós Inclusive O meu carro tem som Tem como desenrolar Tem 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 até o bicho dele, o motozinho Olha aí, olha Aqui nós tem tudo É, na loja do Jorge aqui Aqui, olha Até dinheiro nós temos Tem Eu não vou mostrar hoje o dinheiro porque hoje está pouco Está pouco Está pouco Mas daqui a pouco Jesus vai abençoar e vai chegar a comprar tudo aqui Ô Jorge, e o preço dessa motoca? O preço dessa motoca é três mil Três mil, o que ou não é? O que ou não é? Essa é uma dois mil Uma dois mil aí, olha Três Essa é boa demais e bonita aí, olha Três mil Três mil Ô motoca bonita É, mas dá uma choradinha com o preço baixo aí É, é baixo Exatamente, é isso aí É Tu queres te pôr aí? Tá certo Posso contar as verdinhas? Ô Passa para frente Passa para frente Aí até dois e setecentos, dois e quinhentos eu vejo Tá certo Viu? Beleza Jorge? Tamo aqui, um abraço aí pro seu filho em São Paulo Vai ser o Malvino em Maceió Seu Malvino, apareça aqui rapaz Olha, diga Tizinho um tempo e quando eu Passa por aqui eu falo com o seu nome Mas você nunca aparece aqui, mas não tem que ter Zinho me conhecer e me filmar também Isso garoto Pôr pra mim da morro ali vem ver que o senhor tá aí passeando É isso aí Jorge Viu? Tamo junto Valeu Jorge Falou Isso aí, vamos prosseguindo aqui e mostrando mais aqui as As mercadorias que tem pra vender aqui na Feira Livre aqui Em Palmeiras dos Índios Eu falo Feira Livre também porque aqui é tudo na Feira Livre aqui Na Feira não toca né Aqui é tudo misturado E na Feira aqui só tem coisa boa aqui ó O preço da beca aqui pessoal, dependendo da beca aqui é um preço Tem bastante menos aqui ó E só aqui ó Opa rapaz aqui ó Opa rapaz aqui Tá junto e misturado aqui ó Tá junto e misturado aqui ó Salve aí Salve aí Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Vira aí ó Nossa Rapaz aqui ó Rapaz aqui ó Rapaz aqui Eita aí Eita aí Eita aí Ô rapaz aí esse somzinho é pra vender? Aqui é pra vender tudo Só que pode vender aí cara Porque não é da gente Qual é o preço hein Qual é o preço hein? Esse somzinho aí Quarenta Barato que só né Tá sério Beleza Isso garoto Isso garoto Tá sério Ó Tem baica aqui pessoal Na beira do troca aqui Em Palmeiras dos Índios Aqui é assim ó Olha o movimento O movimento aqui é quanto pesado Até Botujão também tem Olha aqui Botujão Qual preço R$ 200 é? R$ 200 é? R$ 200 é? R$ 200 R$ 300 é? R$ 300 ainda tem um preço e um choradinho aqui ó E ele cheio completo assim é R$ 300 aqui ó R$ 300 Pneu assim eu tô pedindo R$ 300 cheio R$ 300 cheio R$ 300 cheio e R$ 300 cheio R$ 300 cheio e R$ 200 cheio R$ 200 cheio e R$ 200 cheio R$ 200 cheio da hora aí É isso aí rapaz Ei Ô cidade Então chega um pra dar ali ó Tem ferramenta aí Muitos tipos de ferramentas aqui ó À primeira qualidade Aqui é bom mesmo Vários tipos de chave também Isso, garoto E ele vende coisa só Coisa boa mesmo Isso E o movimento aqui Certo Pronto, tá bom também E qual o preço dos pneus? 300 Exatamente E essas fitas amimétricas aqui Qual o preço? 30 reais Com 7 metros e meio E tem aquele Chorinha Índia Valeu, obrigado e boas vendas Isso aí, vamos prosseguindo aqui Olha aqui Tem sapato Tentena aqui Tem melhor qualidade aqui Essas botas aqui, dá de quanto? 20 e quanto, cara? 20, deu para, né? De 20 reais aqui Vale bota O homem vende barato mesmo Barato que isso aí Aqui você vai encontrar ventilador Pequeno, médio e grande aqui Radinho tem muito também Tem TV também Que o rapaz vende aqui E a lojinha dele aí Aqui na feira do troca É em Palmeira do Zinho E o movimento hoje Tá assim Até bomba também Tem para vender aqui Chuveiro Tem isso Feiro A loja com uma aqui Tá recutada aqui Tem mais aqui também Até sanitário também Você vai encontrar aqui Olha ele aí Vamos trabalhar Tem também para vender Como é que é o nome dela? A sereia? A sereia Até a sereia também tem hoje aqui Isso é do mar Isso é do mar Olha o Zinho aqui Olha ele Olha ele Na luta Na luta Esse é o amigão que Zinho Beleza Vamos seguir o Zinho no TikTok Valeu meu amigo É isso aí Vai dar 15 Vou dar 10 Olha o rapaz está filmando Nós vamos ver o migucinho aqui Olha o rapaz está filmando Nós vamos ver o migucinho aqui Olha aí Vai trabalhar Vou pedir 15 Ele quer dar 10 Aí eu vou para a roça de novo Isso aí é fricadura? É serim de porta Ah certo Olha aí Mais 10 Vai para o 15 Vai para o 15 agora Vou dar 10 E o cabajá está filmando Para você sair lá e mais vermelho É isso aí Vamos estar comprando aqui Umas pecinhas aqui E aqui é assim A loja do homem aqui É retada aqui Até boneca também tem para vender É em boneca também aqui É em boneca Feira boa retada aqui Feira não troca aqui Pois amor Olha aqui é maga Mas só tem cabeça viu Cadê? Olha É bonitinha aqui só ela Olha Mas só tem cabeça a bichinha Só tem cabeça Olha ela aí É verdade Isso aí Eita rapaz está bom demais É fininha Só um palito Só um palito Mas a cabeça tem minha Valeu Muito obrigado aí Isso aí É isso aí pessoal Agora esse momento Que eu vou finalizando Peço que vocês Continuem se inscrevendo No canal do Ticket Deixa aquele like aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu